Gente, boa noite. Postei um pouquinho aí da plataforma pra vocês, né? Aqui eu falei pra vocês que eu já tava testando. Tô deixando aqui tudo salvo onde está aqui, né? Podem confiar. Ela realmente paga bem, tá? Mas também quem não confiar, você não é obrigado a entrar, jogar, nada. Eu só indiquei porque realmente eu gostei da plataforma. Mas agora eu quero falar pra vocês que eu tô bem preocupada, gente. Em relação ao meu desmaio que eu falei pra vocês hoje mais cedo, né? Que domingo eu tive um desmaio. Caí com todo o corpo no chão, gente. Porque na hora ninguém conseguiu me segurar a tempo, sabe? E ontem eu amanheci toda dolorida. Toda dolorida mesmo. Já hoje eu amanheci um pouco mais ruim do corpo, sabe? Meu corpo tremendo. Meu pé da minha barriga doendo. Minhas costas doendo. Só que até então eu fiz tudo pra não deixar meu corpo amolecer, sabe? Só que agora à noite não deu. Não deu mesmo. E aí já tem gente perguntando se eu fui no hospital. E não, gente. Eu não fui no hospital porque... Ontem, como eu falei pra vocês, só o lado direito que foi onde o impacto do chão, né? É que eu caí que tava dolorido, sabe? E aí até então tava tudo bem. Consegui fazer tudo normal ontem. E aí hoje que a partir de meio dia mais ou menos, sabe? Perto de chegar o almoço que eu comecei a... A ficar assim. Senti o corpo tremulo. O corpo, sabe? Não você mesmo, assim. Não eu tremendo assim. E parece que minha pressão querendo cair. Sensação de desmaio mesmo. Aí eu não fui no médico. Porque foi agora a partir de tarde. Aí foi um pouco corrida. A gente teve que ir lá no interior buscar ciências na escola. Fui lá ver como é que tava a obra. Mas amanhã a gente vai no hospital, na maternidade, onde eu faço acompanhamento do pré-natal, né? E aí vou ver se é pressão ou algo do tipo. E fazer os exames, né? Sabe quando a pessoa tá com sensação de desmaio? Eu tô desse jeito. E é o dia todo, assim, sabe? Antes do almoço eu achei que era porque eu não tinha almoçado e tal, né? Mas não é. Porque depois continua a mesma coisa. A gente foi lá na obra, né? Fomos buscar as crianças na escola e aproveitamos pra ir lá na obra. Agora de tardezinha já. E aí, do nada, assim, eu tô fraca, sabe? Gente, fraca. E sabe quando a gente tá com aquele calafrio? Eu tô com aquela sensação de desmaio mesmo deitada. Aí por isso que eu falei pra vocês que eu tô um pouco preocupada. Principalmente porque o pé da minha barriga tá um pouco dolorido, sabe? Eu tô pensando até em fazer uma outra ação. Pra ver se tá tudo bem com o bebê, né? Por conta do impacto da queda também. Por algumas coisas também, assim, sabe? Ai, gente. E aí, é isso. Eu espero que seja tudo bem. Mas eu tô um pouco preocupada.